queridos amigos do youtube estamos aqui de volta com mais um louvor abençoado da parte do senhor para nossas vidas vamos embora lá adorar o senhor porque ele é bom fiquei um tempo aí sumido das redes sociais sumido e do youtube mas graças a Deus estou aí de volta abençoando a sua vida para o irreglório do nome do senhor Jesus e gostaria de estar deixando aqui um grande louvor de composição própria do meu querido amigo irmão Adelino de Carvalho Reginaldo Santos Faria e eu com participação especial Helio Soares Adelino de Carvalho e Reginaldo Farias composição nossa aí Deus mudou a nossa vida a nossa história e compomos aí esta canção maravilhosa que o senhor tem nos dado nesse ano de 2020 o senhor nos deu esse louvor maravilhoso aí para honra e glória do nome do senhor Jesus e gostaria de estar compartilhando com você este louvor você que gostar curte, compartilha se inscreva aí no canal né essas coisas aí de youtube diz aí né compartilhar, curtir é deixa seu comentário que é muito importante para os nossos vídeos e o canal crescer Deus abençoe vamos lá pro louvor eu vivia dentro de um charco de lodo no fundo de um calabouço sem nenhuma direção de repente me apareceu um homem filho do Deus vivo o autor da criação e me disse filho saia dessa vida eu sou sua saída sou sua direção e o nome deste homem é Jesus aquele que me deu a luz o autor da criação Deus me deu uma nova vida ele me deu uma nova unção numa estrada sem saída me mostrou que nesta vida ainda tem a direção hoje já não ando mais ao léu meu destino é o céu pois já tenho direção com Jesus na minha estrada a história foi mudada e a vitória eu alcancei eu ouvi tudo o que ele me falou me mostrando o seu amor que mudou o meu viver hoje já não ando mais sozinho com Jesus no meu caminho tenho motivos pra viver Deus me deu uma nova vida Ele me deu uma nova unção numa estrada sem saída me mostrou que nesta vida ainda tem a direção Deus me deu uma nova vida Ele me deu uma nova unção numa estrada sem saída me mostrou que nesta vida ainda tem a direção me mostrou o caminho certo e me tirou do deserto e me deu a salvação me mostrou o caminho certo e me tirou do deserto e me deu a salvação me mostrou o caminho certo me mostrou o caminho certo e me tirou do deserto e me deu a salvação Oh glória a Deus Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo caminho certo que o Senhor tem nos colocado para a honra e glória dele para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você que gostou, curte, compartilha se inscreva aí no canal Deus abençoe a sua vida um grande abraço fico na paz lembrando composição Hélio Soares Reginaldo Farias e Adelino de Carvalho compôs essa linda canção que Deus nos deu no ano de 2020 Deus abençoe a todos fique na paz e até mais